Fala rapaziada, começando mais um Project Cars, estamos com um Civic aqui, parece um carro normal, mas não é, eu garanto que vocês vão gostar muito, todo rondeiro vai deixar o like, então bora pro vídeo. Gatão, chega aí, rapaziada, esse é o Brad Pitt, se apresenta pra galera aí, mano. E aí galera, beleza? Sou o Vinicius e esse é o meu carro, o meu Honda Civic. Mano, vamos começar rapaziada, pela parte legal que a gente veio falando, esse carro aqui é um carro bem especial, a gente vai falar disso agora já, já é uma das modificações, porque não tem pouca não, tem muita coisa nesse carro que vocês vão ver em detalhe, mas conta pra galera, mano, a história, que a história desse carro é foda, irmão, troca uma ideia com a galera aí, que vale a pena. Beleza, então gente, é o seguinte, esse carro foi meu pai que me deu, ele me deu no meu aniversário de 20 anos, simplesmente esse carro chegou numa oficina de um amigo nosso, aí ele falou, ó, tem esse carro aqui, e o cara chegou e falou assim, meu, desmancha esse carro. O carro tinha documento pra fazer, o carro tinha dupla transferência, aí meu pai simplesmente pegou com o mecânico e falou, vamos dar pra ele no aniversário. Aí, beleza, eles ficaram uma semana trabalhando duro no carro, aí pra chegar e me deram no meu aniversário de 20 anos. Meu, eu não imaginava, nem esperava isso. Na hora que eu cheguei dentro do carro, eu comecei a chorar com o meu pai, desabei, e ele tem um igual ao meu, mas só que o dele é verde. E, porra, fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. Aí, beleza, aí ele me falou que tinha um documento pra fazer, uma dupla transferência, foi fazendo aos pouquinhos, né, eu tinha acabado de sair do emprego, então eu tinha a minha rescisão. Peguei a rescisão inteira e paguei no carro, quem é insano, consciência faz isso, né, é doideira. É verdade, né, mano, ninguém faz isso, né, velho. Aí, beleza, aí o carro tava, tipo, moidinho, de lata, de motor e tal. Aí, depois de resolver toda a documentação do carro, eu peguei e eu falei, ah, vou fazer a funilharia inteira do carro, né. Aí, eu peguei e fiz tudo, pintei de preto Vesúvio, que é uma cor do Fiat Bravo, que eu acho bem legal, que ela tem uns pigmentos meio marrom. Aí, depois da funilharia, o que eu fiz? Eu fiz o motor e o carro era automático, eu fiz um swap de câmbio nele também. E aí, a gente vai baixando o carro, troca de roda, põe outra, já montei o farol sem lente, agora tá com lente. E agora é isso aí, tá com umas BBS agora, com suspensão fixa, e a gente sofre um pouquinho pra andar, mas tá tranquilo, tá de boa. Vamos lá, agora, que é uma parte mais técnica, né. De motor, a gente tá falando de 1.6 sem VTEC, né, que essa é a versão do Civic LX, não é X que é a mais completa, correto? Banco de couro ou manual? O que você fez de motor no carro, mano? Já que você mexeu menos, né, fica mais fácil pra galera já cortar esse assunto. Então, de motor, o que eu fiz? Eu troquei o coletor de admissão dele, tá com o coletor de cupê, de VTEC, né, com o de ar intake, tá com o 421, que é do 2X, e o escape direto. Ah, e pra trocar de marcha também, já que eu fiz o swap, eu coloquei o short shifter, né, que ele dá uma encurtada nas marchas. Mas tá legal de andar. A gente ia fazer o teste 0 a 100, pra quem não conhece essa série no canal, a gente grava aqui, batendo papo do carro, mostra um pouquinho do carro. No segundo vídeo, que vai sair amanhã, a gente acelera o carro, faz teste 0 a 100, passa no túnel e tudo mais. Inclusive, pela primeira vez, a gente mudou de posto, vamos ver se isso aqui vai dar certo o áudio, porque o áudio tava muito ruim no outro. De mecânica, de parte, assim, de performance, tá ok. Freio tá original? Tá, tá original. Freio tá original. Não, na frente aqui, que eu já percebo, a funeca tá boa, para-choque do Civic não tem como, né, né, não existe, essa versão de Civic não existe para-choque inteiro. Mas a funeca do carro tá boa, e não é um preto, né, é um tom diferenciado. É, um preto com umas pérolas meio marrom, é que você vê mais no sol, né, e o pior é que, assim, essa cor aí que eu escolhi, eu achei bem legal, mas só que às vezes eu lavo o carro, aí bate o sol, aí eu acho que tá sujo, tá com pó. Falo, puta, não, é a pérola do carro, falei, caramba, meu. É, dá pra ver, mesmo assim, à noite, já dá pra ver, tá ligado, que tá diferenciado. Aí, você colocou o projeto, vamos começar pelo farol. Não, a frente dele, não, a frente é da The Civic mesmo, né. É, The Civic, né. Não é da nova. A The View. Ali você já colocou a grade, farol com projetor e... Essa tampa. O milha também. E o milha. Fala pra galera mais fácil, mano, você que é o dono do carro é mais fácil do que eu ficar falando. Então, aqui na frente eu montei o farol com projetor, né, coloquei, fiz a ligação da seta âmbar, coloquei a grade do Type-R, pus um farolzinho de milha, minha recente compra é o... Compra não, né, um presente da minha namorada, ela sempre me ajuda aí, ela me deu o Front Leap de Natal, hoje é 1º de dezembro e eu tô aqui já pedindo presente de Natal, e ela me deu o Front Leap do OSI, e aí na frente é só isso mesmo. Mano, eu tenho que reclamar também não, minha lenda da mulher me ajudar em tudo, ela... Eu comprei um iPhone 11, é a pior merda que eu fiz na vida, porque, mano, é um puta celular, mas é muito caro. E aí eu vim e falei pra ela, mano, não vale o valor que eu paguei, não vale, não vale. Ela foi comprar um S20 pra mim de Natal, velho. Nossa, estourei, agora eu vou vender o iPhone, já vai virar roda pro Civic, mentira, brincadeira, amor. Vamos lá, aí você colocou as réplicas da BBS, ali é talinha, hein, é talinha, é taludinha. Quanto é pneu e roda, o que você tem? Então, de pneu eu tô com um 9540 nos quatro, né, e roda, ela é uma réplica, né, da BBS LM, 17, tala 8,5. Pô, lá pra frente eu quero ainda colocar pra bater aquele Fitment, né, bater na latinha ali. A sua pegada é pegada Stance mesmo. É, é, pegada Stance. Aí, suspensão, o que que temos? Então, eu tenho o famoso Static lá de fora, né, mola cortada de VTI, é uma molinha de VTI, são quatro molas dianteira, porque quem tem esse carro sabe que as molas traseiras é horrível. Pô, você baixa, você sentar uma mosca atrás, já vai lá no chão a mola, e a mola não, o carro, né. Essas molinhas, elas são, tipo, extremamente rígidas, elas são bem, bem firmes, assim. Então, nessa altura que tá, se senta, tipo, três pessoas atrás, duas, é, não baixa quase nada, tipo, se baixar um dedo é muita coisa. Então, pra mim, torna o carro mais utilizável, né, pra eu, sei lá, ir no mercado também, porque, né, como eu sou filho, vai que a minha mãe pede pra levar no mercado, tem que levar, né. Agora, uma coisa, a gente já vai falar do aerofólio, que ali é bem polêmico, e eu particularmente gosto. Mas eu quero saber a sua opinião, tem vontade de colocar a Neon, mano? Neon, tenho, mano, tenho vontade. A galera tem um preconceito do caralho contra a Neon. Eu acho o Neon muito louco em carro japonês, carro japonês, mas eu acho muito louco, ainda mais nessa versão, que é a versão dos tuning, né. Sim, sim. A gente cresceu vendo essa, a versão anterior, na verdade, né, o nosso prio zero cupê, o EJ1, mas, mano, mesmo assim, tipo, é a mesma pegada do tuning, né. A frente, a ideia do carro é a mesma, né, então, tipo assim, que nem, tem galera que fala, ah, não, mas é baiano, não sei o que, e, meu, o que que eu penso? Tipo assim, eu monto o carro pra mim, entendeu? Tipo assim, se a pessoa gostar, beleza, se não gostar, eu vou fazer o que? Tipo, eu não vou ficar ligando pra isso, sabe? É, esse carro, eu tentei fazer um kit de saia pra ele, né, que tem a frente do SI, e a saia lateral foi tirada de um carro chune. Então, tipo assim, eu tento enxergar o que tem de bonito nos chunes, entendeu? No meu projeto. E a saia traseira, eu ainda tô esperando, né, pra ver se eu acho uma de fibra, alguma coisa assim. Mas, por enquanto, eu adaptei uma, e, óbvio, que eu vou colocar Neon no meu carro, com certeza. Vai, então, beleza. Quando eu pegar o meu Civic também, vamos lá pra trás agora, que eu acho que na parte de estética é a cerejinha, né. Pô, e essa aí, esse fake aqui? É, é pra... Esse fake VTEC aí. É, então, isso aí a gente põe só pra dar uma... Ah, uma... É só uma cereja do bolo, né, meu? Porque, assim, ele não é VTEC, mas anda igual um VTEC, né, ele tem o espírito de um VTEC, então... Entendi. Esse carro, ele corta em quantos giros? Então, é, ele corta em 7,200, né, que é o que é o original. Eu já, já pus uma vez uma central programável, né, que era a P28, e ele tava cortando em 8,5. Mas aí, deu uns belzinhos, aí eu voltei tudo pro original. Mas, a princípio, hoje, ele tá em 7,200. Pô, na lateral, você colocou uma saia com uma entradinha de ar ali, e um... Como é que fala? Rear leap? Isso aí. É, isso aí. É, porque o front é da frente, né, o rear. Então, aqui, é, esse, esse leap aqui, traseiro, é uma adaptação, né, que é nada menos que uma borracha, né, que é só pra dar uma alongadinha no para-choque, né. Mas, é, eu pretendo comprar o rear, que é o traseiro, né, mas, por enquanto, vai esse aí, né, que meio que parece um slip caseiro, né. Mas, me agrada bastante. E esse ducktail, irmão? Esse ducktail, eu sei que vai ter, mano, pelo menos metade dos comentários é fã desse ducktail. É, então, tem gente que fala que é baiano, né, tem gente que fala que, ah, mas só que põe um aero de íntegra aí, põe um aero de SI, sei lá, um pequenininho. Mas, meu, eu sempre curti ducktail, meu, tipo, em chevette, em um monte de carro. Tipo, no meu carro, como ele já é mais, um pouquinho mais largo pelas rodas e tal, tem os slips, é, eu falei, ah, eu acho que vai casar, vai ficar legal. É, eu tinha um jogo de work nesse carro, né, era a réplica também, e ele já tava com duck, e eu gostava bastante, eu sei, sempre gostei e vai demorar pra tirar. Vamos agora mostrar um pouquinho do interior, tem poucas, mas tem modificação, né, a galera, são modificações que acabam, muda o carro, mas não fica com preço lá em cima, né, acho que é a parte legal. É, totalmente. Então, aqui dentro, o que que eu fiz? É, no volante ele tá original, tem um emblemazinho do Honda vermelho, eu troquei a iluminação do painel pra LED branco, né, Tem uma bailarina aqui no painel aqui, que é o, que é a minha, minha dançarina, né, que eu, bicho, não, é, minha dançarina particular aqui, todo dia eu olho pra ela, tá lá, dançando. E, aí, uma coifa que eu pus do Civic SI, né, e uma manoplinha Mugem, aí tem aqui um, um rádio da Pioneer, que ele é retrátil, né, e, basicamente, é só isso, tem também o, meu bangalinha, né, que é o nome do meu carro, a Banguela, que eu nomeei ele de Banguela, né. É, tem, tem o Instagram, o Civic Banguela, se puder seguir lá, é nóis. E, é só isso, de interna, basicamente, é isso, mas se eu pretendo ainda, ó, colocar um banco concha, fazer umas modificações mais, mais intensas, assim, sabe, que vai ficar legal. Mano, assim, até pra galera ter, matar essa curiosidade, tá ligado? Qual brisa que você tem no carro, tipo, mudar a cor, achar uma roda diferente, colocar uma suspensão ar, é, mudar, o que você gosta, você falou, o banco concha, de performance, você quer colocar, jogar um caracol, não? Qual que é a pegada, que você tem vontade de fazer no carro? Então, mano, ó, o que que eu tenho vontade? Primeiramente, eu vou colocar a suspensão ar no meu carro, porque, meu, como eu já sou mais do Stance, eu gosto de rodar pra fora, encaixar a borda no paralama ali, então, suspensão ar é fundamental, né, não tem nem como. As rodas, eu não pretendo trocar agora, se aparecer o rolo de uma Zorkmeister, nem que for réplica, né, 17 por 9, eu troco, porque é minha roda dos sonhos. De motorização, é, eu, eu queria fazer um projetinho aspiradinho, né, mas só que a minha prioridade mesmo é fazer a Listens, botar uns bancos concha aqui na frente, né, fazer uma, eu queria também, né, se o dinheiro permitir, né, as condições, Pretendia também fazer um, como é que chama ali, é, aquela, aquelas barras atrás, esquece o nome. Santo Antônio? Isso, Santo Antônio também, da cor do carro, preto, tá bem, bem, bem básico assim, só pra ornar, tipo, com os bancos concha e tal. Melobar, você não pensa? Não, eu não penso, mas eu penso pintar o carro de branco. Branco? Branco. Mudar só um pouco? Mudar só um pouco. Só do preto pro branco? Só do preto pro branco, eu queria muito, porque, eu vejo, assim, ainda mais aqui no Brasil, em São Paulo aqui, é, você vê, você não acha civic branco, não tem, é muito difícil, dessa geração, você achar, e se você achar, ela tá meio moidinho, e tipo, eu queria, é, não tem, né, é muito difícil. Existe um SI branco, os caras pintam e tal, mas é muito raro, inclusive, é a, vamos falar, vai, é a provável cor do civic, do meu SI, vai ser branco peró, vai ficar louco. É top. Eu gosto de uma música diferenciada igual você, velho. Ah, não, tem que, mano, você tem que ser diferente, que se você for pra ser igual a todo mundo, você nem monta carro, né, mano, que nem meu, meu Dunk lá. É, mano, vai ter um monte de comentário no vídeo lá, falando, puta, esse Dunk é de baiano, mas, mano, me agrada, tá ligado? Então, mano, eu, eu ando com o meu carro na rua, fico feliz e, é isso. De performance, você não pensa online nada? De quê? Performance. Performance, não, não, não pretendo, não, mas, só que eu gosto bastante de andar num carro forte. Então, não é algo que eu, que eu, que eu tenha em mente por enquanto, né? Vai dar um K20 aí, caralho. É, né, um K20 é pensável, né? Um R18, né, aqui. Um R18 já faz voar, né? Já, já faz voar, já, põe uma, uma programável legalzinha, fica legal. As ideias, eu vou falar do MED, tá bom? Agora, a gente vai partir pro vídeo do 0 a 100. O que que você acha que você vai fazer do 0 a 100, mano? Então, né, aí que tá. A gente mede, quando a gente tá na vilinha lá, vai na avenida, mede. Aí, a gente tem um grupinho lá, né? Eu tenho, eu tenho um grupo. E lá, a gente até tem uma lista de 0 a 100 lá, né? E meu carro, quando ele tava sem as rodas, o mais originalzinho, ele fez 10 segundos, né? Mas isso naquele aplicativo de celular. Então, tipo assim... É, é bastante diferente. É, é bem diferente, né? Bem, exatamente. Então, tipo assim... Porque lá pode dar muito mais ou muito menos, e você não vai saber. Exatamente. Tem que ser preciso pelo aparelho. Exatamente. Aí, hoje, hoje eu espero, assim, com a Staluda, que tá, que são um pouquinho mais pesada, né? Não tem, não tem nem comparação. Do atual jeito que o carro tá, eu chuto uns 12, 13 aí. Mas vamos ver, né? Talvez faça menos, ou mais, não sei. Aí já descobriu. Vai, vai descobrir. É isso aí, rapaziada. Aqui a gente finaliza o primeiro vídeo desse Civic maravilhoso. Eu falei pra vocês que tinha uma história da hora, e tinha. E tem detalhes como ninguém tem. Que que esse é, eu falo aqui, esse daqui tá do caralho. Agora a gente vai partir pra produção. E depois, amanhã, vai ser um vídeo acelerando, fechou? Já deixa aquele like, segura a produção top. Em 3, 2, 1... E aí, eu falo aqui. 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 E aí, eu falo aqui.